E o que que você diria, assim, pontuar algumas coisas pra passar pras pessoas que tão assistindo, pros jovens, né? Ou, por exemplo, vamos dizer, pro meu filho aqui, que ele tem 13 anos, ele fala que ele quer tocar em orquestra, né? E o que que você diria? Então, ó, presta atenção nisso, faz isso, presta atenção naquilo. Eu vi que isso é muito importante, desde agora, vai fazendo isso, presta atenção naquilo, né? Não fica só focando em concertos, que o concerto tem que tocar, mas o que vale muito, né? O excerto faz parte. O que que você diria? Bom, é um conjunto de coisas aí, né? Que também são extra-musicais. Tem toda a parte técnica, musical, que a gente trabalha com o professor. Eu acho super importante ter toda essa base técnica, primeiramente, bem com o físico, né? Assim, bem estudado, enfim, bem entendido. Depois, eu acho que o que mais eu vejo com os alunos é a falta de estudo de acertos, né? E não só a falta de estudo de acertos, mas um planejamento. Porque, inclusive, teve uma vez, voltando pras provas, que eu fiz a prova da OZESP junto com a prova da Municipal. Pulei essa última... Eu pulei essa parte aí. Foi junto. É, foi junto. Bem próximo. E na Municipal tinha um monte de ópera, né? Então, tinha outros excertos, além da OZESP. Não eram os mesmos, então. Não eram os mesmos. Então, o que que é muito importante? É um planejamento de estudo. É um planejamento de estudo.